chegando chegando cheguei toda linda e chiquetosa gente hoje eu fiz um assim hoje eu fiz uma uma arte né eu inventei eu me acordei hoje com o espírito de compras é faz muito tempo que eu não compro nada para minha casa aí ontem eu digo ai tô cansada dessa minha descoberta aí o que que eu fiz tem uma tem uma loja aqui em Porto Alegre e dar umas promoções de inverno daí eu vou mostrar o que eu comprei fui lá gostei e comprei a gente comprei esse edredom é uma manta linda muito linda olha só é uma manta com pelego deixa eu mostrar aqui de pertinho como é linda olha só pelego gente mas a maciez olha que lindo gente do céu eu vi e me apaixonei e me apaixonei olha só bem quentinho eu não vejo a hora de dormir gente a gente vai no mercado todo dia a gente vai no mercado é sem é cento e vinte e no outro dia a gente vai de novo e o dinheiro vai se acabando é né então de vez em quando a gente tem que fazer o que a vontade da gente pede e eu estava com vontade de comprar roupa nova roupa nova de cama de cama daí pra fazer jogo com esse edredom eu comprei e esta colcha e olha cinza e ela é grossa também ela é toda costurada mostrar aqui para vocês olha só e ela é toda costurada dupla face e olha só vai e eu boto eu boto essa coxa em cima dessa coxa eu vou botar o edredom daí eu vou botar o edredom daí eu viro né ela dá para virar assim ó gente aí fica bem bonito e o edredom aqui em cima ó como combinou ó como combina ó vai ficar lindo 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 aí essa coxa veio com duas fronhas enormes fronhas e olha bem ela é toda trabalhada aqui na ponta ó e nas pontas da coxa também ela é toda trabalhada aí ela é toda trabalhada gente eu adorei esse tecido e olha que maravilha tô aqui ó ó e aí e atrás é azul eu adorei gente ó Eduardo vem há um véi e ó e aí ó e aí E aí ele vem com duas duas voias enormes daí aí é para vestir o colchão Eu comprei esse lençol de elástico Ele é malha E ele tem Tem elástico Em todo o lençol Lindo, né, gente? Gostaram da cor? E aí Junto com esse lençol Veio mais duas fronhas Ó Que também vai combinar Com o jogo que eu vou fazer Porque atrás é azul, ó Também é malha É malha E pra completar Que eu não sou boa Dois travesseiros Novos Ai Uma delícia Gente É Aí eu comprei Pra minha filha É Um lençol Que a cama dela é Aquelas Nó Nó Comprei pra ela Um jogo de lençol Que veio É uma É Lençol de baixo É como esse aqui De malha Com elástico O lençol de cima Duas fronhas E comprei uma colcha dessa Pra ela também Bege Linda Linda O lençol de cama Eu comprei Bege com branco Estampadinho E E a colcha Que eu dei Pra ela É Igual a essa aqui Porém Bege Ela arruma A cama dela Já está Lindíssima A minha Só vou arrumar amanhã Quando tiver Arrumadinha Bonitinha Eu mostro Pra vocês Mas estou muito feliz Mas adulto Gastou quanto Nessas compras Olha gente Com esse jogo Pra vocês verem Como não foi caro Com esses dois Com essas duas colchas Que foi a minha E a dela Esse jogo De lençol Aqui pra cama Mais as fronhas Mais esse meu Edredom Mais esses dois Travesseiros Eu não gastei Mil reais Não gastei Mil reais Porém Esses mil reais Que eu gastei É Vai me durar Por anos Né E aí a gente Pega mil reais E vai fazer de compra No supermercado Vocês sabem Que não é barata As coisas Qualquer comprinha Que você faça É seiscentos Setecentos Oitocentos reais Principalmente Minhas compras Saem mais caras Porque Eu compro Pacote grande De ração Eu compro Bifinho Pros meus cachorros Eu compro Muita coisa Pros meus bichinhos Né Que eu tô cansada De dizer isso Pra vocês Então assim Esses mil reais Mais aqui Vai me durar anos Não é isso E mil reais Que a gente faz De compra No final do mês Chega muitas vezes Vinte e quinze dias Vinte dias Já não tem mais nada A gente já tem Que comprar de novo Então eu acho Que vale a pena Vale a pena A gente De vez em quando Inovar as coisas Né Eu tive Eu amanheci hoje Com vontade De comprar roupa De cama nova Quero comprar Mais uns dois Lensões Desse aqui Porque eu tenho Eu tenho uns Uns quatro Ou cinco Lensão Do colchão Né Minha cama É uma cama normal E tem uns Três Tenho dois Um branco E um verde Também assim De malha Né E é isso aí Gente Eu troco muita roupa De cama Porque As cadelinhas Vocês sabem Que elas vivem Aqui em cima Costumo trocar Assim duas Ou três vezes Por semana Os lençóis Né Apesar das minhas Cadelinhas serem As cadelinhas Bem É Bem assiada Bem limpinha Então sempre Tomando banho Toda semana Eu dou banho Agora no inverno Eu não digo Que vou dar banho Toda semana Porque Vocês sabem Que não faz Mas estou Sempre de roupinha Estou sempre trocando As roupinhas dela E é isso aí Gente Estou muito feliz E queria Queria compartilhar Isso com vocês Tá bom É isso aí Um beijo E por hoje Só Fui Não fiz vídeo Hoje Porque eu saí Hoje eu saí Eu saí Era umas 11 horas Amanhã Fui bem Devagarinho Almocei fora Assistir a live Do plantando Compartil Lá de dentro Do shopping De vez em quando Eu abria o celular E E mandava Uma mensagem Para ele E eu não podia Deixar de compartilhar Minhas comprinhas Com vocês Tá bom Um beijo Um abraço Até mais Amanhã Faça uma Lesinha daquelas Tá bom Fui gente